E agora vamos falar do dinheiro que sai do seu bolso. Você já prestou atenção no seu extrato do banco? Fica de olho, hein? Porque as tarifas bancárias tiveram um reajuste, viu? O valor por mês pode parecer pequeno, mas quando somamos o ano todo, pesa no bolso. E o que muita gente não sabe é que os bancos são obrigados a oferecer uma conta sem a cobrança de tarifas. Olha só. Com duas contas em banco, a Débora vai ter que desembolsar uma graninha a mais. Como a tarifa de manutenção subiu, é despesa dobrada. O banco não deixa de ser uma instituição que queira lucrar. Ele trabalha com dinheiro e quanto mais dinheiro ele conseguir tirar, melhor para o banco. Ela teve que repensar alguns gastos. Até porque a servidora pública gosta de viajar e vai ter que economizar um pouco mais de agora em diante. Num ano, o que vai embora em tarifa podia servir para outra coisa. Pensalmente não chega a ser muito, mas se eu analisar durante o ano, vai dar um montante aí de quase 500 reais. A gente pode reverter isso em viagens, em livros, em restaurantes, né? Assim como ela, todo mundo que possui conta em banco e paga tarifa vai sentir a diferença. Ficou em média 30% mais alta. Você usa conta em banco para quê? Salário, conta corrente. Para tudo? Para tudo. É ter que pagar todas as tarifas do banco. Aí come pelas pernas, né? Não tem jeito. E se a opção for por não ter conta em banco para não gastar? Também dá, viu? Isso pouca gente sabe e as instituições, lógico, não ficam divulgando assim abertamente. É uma conta simplificada, mas para quem usa apenas o básico, vale a pena, viu? Ou se vale. E funciona desse jeito. A conta gratuita oferece cartão de débito, 10 folhas de cheque por mês, compensação ilimitada, 2 extratos mensais, 2 transferências para contas do mesmo banco e 4 saques também no mês. O acesso online não tem limite, mas se na hora de abrir a conta o banco não costuma informar, o que fazer? Pedir sem receio nenhum, claro. Às vezes ele está com realmente uma mensalidade maior, mas com um plano que não se adequa às suas necessidades. Ela paga muito caro por algo que ela não usa. Ou se não, ela não precisa mesmo, é só restrito. Ela pode, às vezes, trabalhar de forma gratuita, continuando com a conta no banco, mas sem pagar mensalidade. Em tempos de crise, tem gente que quer fugir mesmo de qualquer gasto. Guardar o dinheiro em casa também está valendo. Eu não tenho conta em banco. E o dinheiro que fica guardado em casa, como é que faz? É que assim, é contado, né? Então não sobra. Se sobrar, a gente até guardaria, mas não está sobrando ultimamente. Por causa da crise, né? Então está pagando as continhas certinho e está ficando tranquila. Para você entrar no banco, você já paga. Para você entrar no banco, você já paga.